Para ser pais, bom dia, cá estamos mais uma vez para a exposição da Palavra do Senhor. Seguimos o capítulo 17 do livro de João. O Evangelho de João, capítulo 17, e por isso seguimos na oração de Jesus. Aquela que ficou conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, aquela que Jesus realmente fez e se dirigiu ao Pai. Porquê isto? Porque a oração que nós normalmente associamos com Jesus, a oração do Pai Nosso, conhecida como a oração do Pai Nosso, aquela que é uma instrução para que os seus discípulos fizessem e não a oração que Jesus poderia ter feito, dado que se fala de arrependimento de pecados. Esta oração que nós estamos estudando, que já começámos a semana passada, iremos um pouco mais adiante esta semana, nossa intenção é ir até ao versículo 19, ela é uma longa oração que traz vários ensinos muito necessários para as nossas vidas. Assim nos ajuda o Senhor a percebermos tudo aquilo do qual faz parte esta oração e nos traz todo este ensino. Nós estamos transmitindo aqui outros canais também para podermos assim chegar a outros lugares. Que o Senhor nos ajude, que nesta manhã de domingo nós possamos glorificar e bem dizer o nome do Senhor, este que é o dia do Senhor, o dia que nós dedicamos ao Senhor. É um dia de alegria para os cristãos, o dia melhor da semana. Não porque nós não nos ocupámos dos nossos fazeres normais, alguns sim, eventualmente, mas sim porque é o dia que nós com alegria recebemos o Senhor, manifestamos a sua glória e congregámos ao dia de iremos à casa do Senhor. Pela manhã ainda estamos online, mas logo, assim nos permitindo, o Senhor estaremos 6h30 desde aqui no ano, transmitindo online e também congregando. Se é o seu desejo visitar-nos, por favor, ente em contato conosco, que nós podemos ajustar as medidas de segurança necessárias e recebê-lo com muita alegria e prazer. João 17, versículos 9 ao versículo 19, é o nosso texto base para esta manhã. O tema é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Semana passada vimos a oração de Jesus para a glória do Pai. Sendo que esse tema predomina toda a oração, toda a oração de Jesus, versículo 1 ao versículo 26, nós encontramos que predomina a ideia essencial da glória de Deus. Aliás, qualquer coisa que não seja para a glória de Deus é pecado. Ela não se coordona com os princípios bíblicos. Então Jesus nunca poderia ter feito uma oração que não tivesse como foco principal a glória do Pai, a glória dele mesmo, Senhor de toda a glória. E até quando ele ora pelos seus discípulos, é por aqueles que irão glorificar o seu nome, como veremos no texto esta manhã. Antes de prosseguirmos, vamos orar ao Senhor e ler a palavra de Deus. Pai bendito, glorioso, santificado e exaltado seja o teu nome nesta manhã e a cada dia. Que tu possas verdadeiramente habitar entre nós. E Senhor, a tua palavra possa ser proclamada conforme está escrita. Ela possa ser manifestada aos corações e vidas. Te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo venha trabalhar numa forma poderosa e sublime em nós. Que Cristo Jesus, Senhor da glória, aquele que orou, e estas palavras possam ser manifesto e possam ser bem presente e nós possamos perceber a mensagem do Evangelho. A ti, Senhor, glorificamos e a ti damos louvor em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, João 17, versículo 9, diz E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que pudestes, para que sejam um, assim como nós. Estando com eles no mundo, guarda-vos em teu nome. Tenho guardado aqueles que me destes, e nenhum deles perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deis a tua palavra e o mundo os odiou, porque não sou do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tiros do mundo, mas que os livros do mal. Não sou do mundo como eu do mundo não sou. Eu santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, o homem de Deus me envia ao mundo, e por hoje me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Olhemos outra vez, Pai, obrigado por esta palavra. Fala as nossas vidas de Deus, Senhor. Amém. Muito bem, este texto, então como eu disse há pouco, é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Por extensão, por nós dois. Nós vamos encontrar no versículo 20, que crendo Deus assim estudaremos para a semana, que Jesus diz a seguinte frase. E não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus ora por eles, pelos discípulos ali, que eles estavam presentes, e por extensão por todos aqueles que pela sua palavra iriam crer nele. Que pela palavra iriam crer nele. Contudo, abre tudo aqui, nesta secção da oração, é eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Jesus está a orar e a rogar por aqueles que são dele. Não pelo mundo, não por todos, mas por aqueles que são deles. Hoje, nós vivemos uma ideia generalizada de salvação. Em que num contexto de que todo mundo, todo o jeito que der, todos os caminhos vão dar a Roma, todas as águas ou todos os rios vão dar ao mar, então toda a abertura é igual de qualquer forma. A palavra do Senhor jamais nos aponta para algo assim. Desde o início da criação, desde a escolha de Abraão, etc., Deus sempre revela ter o seu povo, aqueles que são seus, e é por esses que Jesus está rogando aqui. Ele veio para os que eram seus, os seus não o quiseram, mas a todo aquele que nele crê, aquele que nele crê, aquele que é chamado a ele, aquele que é trazido a ele, é por esses que Jesus está a rogar. O meu desejo esta manhã, para si que está a assistir, para a minha família, para a minha vida, é que nós possamos ser destes, pelos quais Jesus orou, pelos quais Jesus, aos quais Jesus se referia. E diz assim a palavra do Senhor no versículo seguinte, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Note, deixe-me ler o versículo 11, e eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um assim como nós. O que Jesus está a orar aqui, pelos seus discípulos, o que Jesus está a falar, é que aqueles que são dele, eles pertencem ao Pai também, e nisso, Deus é glorificado. Então, a salvação de pecadores, como eu afirmei a semana passada, só se estive conosco, você ouviu, senão você pode voltar atrás e assistir, a salvação de pecadores, ela é para a glória de Deus em primeiro lugar, porque tudo o que Deus faz, é para a sua glória em primeiro lugar. Se fosse para a glória do homem, seria uma coisa completamente inútil, se é sentido, porque a nossa glória, ela é passageira e ela é vã, porque somente no Senhor Deus, aquele que é eterno, nós devemos nos gloriar, porque somente a ele pertence a glória, a honra e o louvor. Então, a salvação de pecadores, é para a glória do Pai. E Jesus disse, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Nesta frase, quando Jesus diz, ser ele próprio glorificado, ele está se semelhando ao Pai, revelando a sua magistrada, e a sua divindade, em que a ele pertence a glória. Nesse contexto, Jesus diz, que ele não mais está no mundo, mas ele iria para o Pai. Pai Santo, guarda em teu nome, aquele que me desce, para que sejam um, assim como nós. E aqui vai começar um assunto, muito importante, em que a oração de Jesus, o assunto da oração de Jesus, começa a ser, ela é extremamente importante, porque ela começa a ser sob unidade. E a unidade é aquilo que Jesus falou, em muitos outros lugares, e anteriormente nós vimos, que havia uma intenção e um desejo, de que o povo de Deus fosse um povo, que tivesse uma, que fosse uno, uma unidade. Uma só fé, uma só esperança, um só batismo, conforme a palavra do Senhor nos ensina, e mais tarde nós vamos aprender sobre isso. É necessário haver uma unidade, no corpo de Cristo, é necessário haver um pensamento, por isso que nós afirmamos, por um contexto bíblico, de que a igreja é o corpo de Cristo, um, o corpo, ou a noiva do Cordeiro, não as noivas, a noiva do Cordeiro. Quando nós afirmamos isso, nós estamos falando de uma unidade, completa, e uma unidade espiritual, a qual é comparada, a Jesus e ao Pai. Ela é baseada em Jesus e o Pai. Quando nós pensamos nisto, a nossa associação, é um grupo de pessoas, de uma determinada localidade, de uma determinada comunidade, que tenham um bem comum. E há dias, aqui nos Estados Unidos, nós lembrámos, o triste dia, do 11 de setembro. E algumas pessoas, no dia 12 de setembro, que classificam o 12 de setembro, como o dia da unidade. O dia em que a América se uniu, à volta de um propósito. Quando você olha hoje, e em plena momentos, de eleição, do presidente, você vê que a unidade não existe. A luta constante pelo poder, e até a divisão instaura. Por que é que o dia 12 de setembro, o dia suposto da unidade americana, ela não prevalece? Porque ela não é, como a autoridade espiritual, como o Pai e o Filho, como a revelação da unidade, em Cristo Jesus, do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Ela não é uma trindade divina. Ela não tem como base Deus. Ela tem como base aquilo que os Estados Unidos sofreram naquele dia, que é o dia trágico, naquele dia mau, e que no dia seguinte, a América se levantou como uma só, à volta de um propósito, que terminou. É uma tristeza nossa. Gostaríamos que a América continuasse unida. Seria ótimo. Mas se dividiu outra vez, e hoje se dividiu cada vez mais. Mas o que Jesus vai falar aqui, não é uma unidade, por causa de uma intenção circunstancial. Não é uma unidade, por causa de alguma coisa que aconteceu. Quando nós trabalhamos, se você gosta de esporte, se você gosta, por exemplo, no meu caso, eu gosto de jogar futebol, é essencial, sócara, é essencial que, quando entramos no campo, entram 11 pessoas, à partida, depende de como é que você joga. E nesses 11, tem que haver uma ideia de que todos têm um objetivo comum. Então, há uma unidade por 45 minutos cada parte, para que haja um objetivo, que é ganhar, e marcar gols, e ganhar o adversário. Mas esse momento termina, porque logo após, alguns seguem uma carreira numa determinada proposta diferente, ou determinado momento diferente. Não estou com isto, a defender o desporto profissional, estou a falar do desporto de uma forma natural, normal, que nós praticamos, nós vamos no parque, brincamos, brincamos com os nossos filhos, ou algo assim. Quando nós pensamos nisso, nós estamos a pensar numa unidade momentânea, que termina, quando o jogo acaba, 90 minutos, e terminou. Cada um vai para a sua casa, cada um pensa fazer outra coisa qualquer. Quando a palavra do Senhor fala numa unidade espiritual, aquilo que Deus determinou para a sua igreja, não há uma unidade baseada num conceito humano, em favor de uma determinada situação, ou em favor de um determinado espírito de equipe, ou de trabalho, ou de até necessidade. É algo muito mais abrangente. Nós conseguimos ligar com pessoas que têm os mesmos interesses que nós. E discutimos esses interesses e nos esforçamos para um interesse comum. E isso é bom, mas isso não é igreja. Igreja é quando se professa uma fé sobrenatural, é o que Deus usa de uma forma sobrenatural também, porque vem do próprio Deus, que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor soberano, e Ele age no coração dos fiéis e lhes dá o mesmo propósito contínuo, permanente, e escuta agora, eterno, que não termina na morte, mas que se prolonga por toda a eternidade, assim como Deus é eterno. É algo que vai muito acima daquilo que nós podemos imaginar. É por isso que às vezes nós temos a tendência de olhar para a igreja, a igreja parece um clube, que está fundamentada num determinado propósito terreno, limitado. A igreja não é um clube, a igreja é Cristo Jesus, é a conjunto das fiéis, de uma forma local, nacional, internacional, de todos os tempos, em que cada um participa de algo sobrenatural que Deus criou e tem um interesse comum que é a glorificação e exaltação de Deus. Vai para cima daquilo que nós temos interesse ou que nós em comunidade desenvolvemos. Vem do próprio Deus e volta para o próprio Deus em glória e em majestade. É dessa unidade que Jesus está a falar. Guarda aqueles em teu nome, aqueles que me des, para que sejam um assim como nós, como o Pai e o Filho. Estando eu com eles no mundo, guardá-vos em teu nome, de Jesus. Tenho guardado aqueles que me des, e nenhum deles perdeu, senão o Filho da Perdição, para que a Escritura se cumprisse. Claro que eu estou a falar de Judas aqui. Aquele que a Escritura diria que haveria de ser o Filho da Perdição. Todos os outros Jesus guardou e esse havia um propósito diferente na permissão divina. Mas agora, vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. É interessante como a palavra do Senhor insiste numa alegria completa. É interessante como a palavra do Senhor fala num gozo permanente tantas vezes. E nós buscamos esse gozo. Nós buscamos fazer coisas que nos dão prazer e que nós buscamos alegria. E às vezes há uma ideia de que o salvo não pode ter alegria. O salvo não pode ser feliz. A única era uma acusação feita aos puritanos. A preocupação dos puritanos era, dizia um jornalista, que a preocupação dos puritanos era encontrar alguém no mundo que estivesse feliz e fazer dele uma pessoa triste. É completamente mentira. Completamente fora da realidade. A verdade é que o cristão tem alegria e gozo naquilo que é certo. O Senhor, o Senhor, todo gozo. É por isso que o fruto do Espírito é amor, gozo, longa-minidade, dignidade, fé, mansão, temperança. Eu estou sempre insistindo nisso no gozo porque a satisfação humana é propósito divino. Diz o pastor João Pai para que Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós estamos satisfeitos nela. E Jesus falou nisso mesmo. Ter gozo e satisfação no Senhor. Ter gozo e satisfação na bondade que Deus nos dá. Ter gozo e satisfação em ler a palavra do Senhor, em meditar nos seus conceitos, em falar a palavra do Senhor e em orar, em estar na presença de Deus e em viver toda a nossa vida desfrutando da bondade do nosso Deus. Alegrando-nos daquilo que o Senhor nos concede. Alegrando-nos numa manhã bonita de domingo, como nós aqui que estamos em New Jersey ou aqueles que estão overseas, alegramos-nos numa tarde de domingo ou independentemente das circunstâncias e daquilo que vai acontecer. E amanhã não é dia de tristeza. Amanhã é dia de alegria, é dia de gozo, de salvação em Cristo Jesus. Será dia de tristeza para aqueles que não têm Cristo. Mas se você tem Cristo Jesus na sua vida, amanhã é dia de gozo, de satisfação e de grande alegria também. Mas agora, diz Jesus, vou para ti e digo isto no mundo para que tenham uma minha alegria completa em si mesmo. É a intenção de Jesus que os discípulos tivessem um gozo supremo nele. Um gozo perfeito, um gozo absoluto. Um gozo que não iria ser não depender das circunstâncias e como tal não dependeria da perseguição. A perseguição não roubaria o gozo, a morte, as aflições, de uma forma alguma tirariam o gozo da salvação. Esse gozo vem do Senhor, esse gozo é sobrenatural, mas ele é também um gozo bastante lógico. Ora, se você estava condenado ao inferno por seus atos pecaminosos e Cristo veio em glória, em vacestado, morreu por seus pecados, tomou-se o lugar e você tem vida eterna e você vai dizer que está triste e vive triste. Tem qualquer coisa errada nesse cristianismo aí. Você pode se entrestecer, você pode passar por lutas, você pode passar por dificuldades. É claro, mas há sobretudo um gozo e uma satisfação porque o Senhor, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso, ele veio em seu lugar e ele tomou o seu lugar e ele lhe dá a alegria para que glorifique a Deus. A outra coisa que nós devemos ter em mente quando falamos de gozo é que a verdadeira glorificação e exaltação do nome do Senhor, a verdadeira adoração vem de um coração grato, gozoso, festivo, alegre, esperançoso em Cristo. Imagina uma pessoa triste que é subcarregada com coisas completamente destruídas glorificar e exaltar a Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Seria, mas alguém que simplesmente passa por aflições e dificuldades mas tem o seu prazer, a sua alegria no Senhor, na sua lei, medita dia e noite como dizia o salmista e ele satisfaz o Senhor. Ele adora de uma forma perfeita porque até que não depende das circunstâncias. Ele adora na chuva, ele adora no calor, ele adora na neve, ele adora na aflição, ele adora na angústia, ele adora na satisfação, ele adora quando está a passear e ele adora quando está a trabalhar e ele adora em todas as coisas que ele conhece e sabe que o Senhor que o salvou é o seu Deus, o seu Redentor. Jesus ora por isso, para que eles tivessem gozo. É vontade de Deus ter gozo. Gozo não tem nada a ver com falta de reverência, gozo não tem nada a ver com seguir ou não a lei do Senhor, gozo não tem nada a ver com outra coisa qualquer a não ser com a satisfação que o salvo tem em Cristo. Aliás, todo o outro gozo são questões passageiras. Quando nós olhamos com os olhos corretos, como Deus nos vê, miseráveis pecadores, mas com a sua bondade, a sua graça, o seu amor estendido até nós, nós podemos ver que tudo aquilo que vem acima é benefício e bênção de Deus. Tudo aquilo que nós temos acima é benefício e bênção de Deus. Se você tomou café da manhã hoje é benefício e bênção do Senhor. Se você acordou esta manhã é benefício e bênção do Senhor. Isso vai ser por certo que essas duas coisas são quase comuns a todos que estão aqui a não ser se estejas joando. Então, em maior gozo e benefício ainda terá. Amém? Então, é esse o ensino deste versículo aqui. Agora, note o que Jesus diz de ter dado aos seus discípulos extremamente importante. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou porque não sou do mundo assim como eu do mundo não sou. Assim como eu não sou do mundo. A ideia que fica que Jesus está a fazer aqui é um contrassenso. Não, não é. Ele falou em gozo e alegria completa em si mesmos eles tivessem alegria ainda que o mundo os iria odiar e porquê que os iria odiar? Por causa da palavra pela qual eles tinham falado. A palavra que santifica. Nós vamos ver isso já a seguir no versículo 19 quando chegamos lá. Então essa palavra por causa da palavra de Deus por causa da pregação da palavra de Deus o mundo iria odiar os salvos. Ainda hoje é assim. Hoje vivemos num mundo assim meio de aceitação generalizada mas quando nós lutamos mesmo e quando nós vamos a fundo e começamos a defender valores verdadeiramente cristãos nós vamos perceber que claramente não é dessa maneira. O mundo nos odiará os salvos sempre. Ele odiou o Senhor e odiará o povo de Deus e foi assim desde o primeiro século até hoje e será assim até o último dia porque o mundo jaja no maligno e o salvo fala a palavra de vida eterna fala a palavra de Deus e condena as obras infortuosas do mundo as obras infortuosas da carne. Então é claro que Jesus lhes diz vocês vão ter gozo completo ainda que o mundo vos vá odiar e essa é uma das marcas da salvação é alegria em meio à tribulação alegria em meio à angústia alegria em meio à rejeição e Jesus disse porque eles não são do mundo eu também não sou do mundo é incrível quando nós pensamos que o salvo não pertence a este mundo não se coaduna pelas coisas do mundo e faz as coisas segundo o seu próprio o próprio propósito de Deus segundo o próprio propósito de Deus não segundo as correntes do mundo não é verdade? ouvi aqui trazado uma expressão que achei interessante e tem ficado na minha mente que é andar na contramão do mundo literalmente é andar na contramão do mundo todo mundo vai fazer uma coisa errada e o salvo faz aquilo que a palavra do Senhor ordena ainda que ele possa não entender tudo ele obedece à palavra do Senhor Jesus disse não peça que os tires do mundo mas que os livres do mal agora é muito importante aqui mais um assunto extremamente importante veja a nossa hora andamos rápido mas mais um assunto extremamente importante que eu não posso deixar passar Jesus disse que não pedia que eles que os tirassem do mundo e volta a dizer o versículo seguinte que não são do mundo como eu do mundo não sou porque é que o salvo não é tirado do mundo porque é que o salvo quando ele é salvo em Cristo Jesus ele não é logo tirado do mundo e vai logo para a eternidade se afinal esse é o propósito final esse é o propósito final do salvo é estar com Cristo para tudo sempre e alguém que a sua alma é salva o que é que Deus que Deus não leva na hora para o seu descanso eterno para a sua presença para o seu desfrutar do Senhor porque tem um período que Deus nos dá a oportunidade de o servirmos para a glória e exaltação dele então nós não fomos tirados do mundo ao longo da história da igreja inclusive lá no livro de Atos alguma tendência dos salvos ficarem todos juntos em comunidades isto é excelente é uma excelente ideia perspectiva humana a gente fica até o bairro aqui no Jersey o bairro dos salvos todo mundo é salvo o presidente o mayor ser salvo todos os policiais ser salvos aliás não ia fazer falta a polícia todos os juízes serem salvos também não fazia falta a juízes quer dizer ficava só o dono do café isso é importante o querido toma muito café o dono do café o dono do mercado e o carpinteiro todas essas coisas que são necessárias nós teríamos numa cidade numa comunidade numa vilazinha e todo mundo é salvo todo mundo que estava ali tinha que ser salvo tinha que ser fazer um um gastreio de todo mundo ser salvo e aí nós vivíamos uma comunidade salvo extraordinária foi isso que aconteceu lá em Jerusalém mais ou menos nós encontramos o relato nas escrituras mas foi isso também a intenção de os os puritanos e os os reformadores quando após não os reformadores num sentido direto mas logo após quando os puritanos decidiram e foram para a Holanda e da Holanda vieram para os Estados Unidos formar comunidades onde eles increditavam e entendiam que deveriam viver afastados do mundo porque o mundo estava influenciando os filhos é daí que nasce certas certas comunidades como os Amas os Mennonites que vêm de uma ideia de isolamento completamente do mundo é uma falta de interpretação com todo o respeito dos puritanos quais eu amo as obras espiritanas os provais excelentes espiritanos um desejo incrível de santidade que nós precisamos hoje como igreja e devemos ler as obras espiritanas eu sou grato a Deus pela obra pelo trabalho do Dr. Joe Bic e do Banner of Truth que tem traduzido obras espiritanas valiosas super valiosas super interessantes mas em alguns deles não todos não todos espiritanos em alguns deles havia a intenção de separação completamente o contrário do que aqui a palavra se nos ensina porque nós temos uma missão evangelística nós temos uma missão de levar a boa nova do Evangelho a todos aqueles que são ao nosso redor para isso precisamos estar no mundo para contactarmos com as pessoas do mundo e fazermos sal da terra e longe do mundo Jesus disse essas palavras para demonstrarmos que o Evangelho de Cristo Jesus pregado, anunciado e vivido quando nós vamos num mercado e lidamos com pessoas que não são salvas quando nós temos que lidar com questões sociais ou quando nós estamos no nosso local de trabalho e lidamos com pessoas que não são salvas são oportunidades que nós temos de fazer tudo isto com aquilo que Jesus ensinou revelarmos que somos um lembra que Jesus disse que seríamos conhecidos pelo amor como que nos amarmos uns aos outros os salvos e isso daí revelarmos ao mundo a sua glória a sua majestade e Deus ser glorificado a beleza disto é quando nós anunciamos o Evangelho Deus já é glorificado nesse anúncio do Evangelho quando alguém se converte com certeza que nós nos alegramos e gozejamos o Senhor Deus que salva mas só a pregação do Evangelho já é glorificação do nome de Deus por si só porque a cada vez que a palavra de Deus é proclamada ou em vida por um salvo ela revela glória e majestade do Senhor para você amanhã que é domingo se você é salvo e você vai ao seu local de trabalho o seu comportamento revela a glória e majestade de Deus da forma que você age com os seus colegas com os seus colegas de trabalho com os seus chefes ou com aqueles que o reporte com aqueles que prestam contas a si essa forma de viver com o vizinho o homem do correio a pessoa que põe gasolina no seu carro a sua bebida nos dias e põe gasolina para si todas essas coisas a pessoa que serve no seu café essas coisas é uma forma que nós temos de regular a glória Deus é majestade por isso Jesus disse não peço que os tiros do mundo masquem os livros não sou do mundo como eu do mundo não sou olha o que Jesus pede Jesus não pede que os tiros do mundo o Pai os tiros do mundo antes que os livros do mal enquanto isso ele pede que sejam santificados santificam-os na verdade a tua palavra é a verdade há pouco eu falei sobre isso ali atrás sobre exatamente a questão da santificação da palavra pela palavra Jesus deu a palavra desde a tua palavra o mundo os odio a palavra que santifica vou ler o texto até o final assim como tu me enviaste ao mundo também os envia ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade Jesus não pediu ao Pai que os tiraste do mundo antes que os santificasse na verdade santificar na verdade na verdade divina na verdade de Deus na verdade que precisa ser santificada a palavra de Deus que santifica essa palavra essa santificação é desejo de Deus para o seu povo sempre foi desejo de Deus para o seu povo que for devesse em vida santos ser de santos como eu sou santo Deus falou várias vezes enquanto estamos no antigo testamento no novo testamento encontramos um apelo à santificação somos os salvos eles são justificados e são chamados santos declarados santos posição de santidade e vivem uma vida de santidade crescente madura que se revela cada vez mais nos atos e nas ações por eles me santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados na verdade agora imagino um mundo segundo o pedido de Jesus que já age no maligno e um grupo no mundo que vive santo um grupo em cada cidade um grupo em cada localidade um grupo em cada comunidade ou um grupo separado numa comunidade sozinha qual é o impacto maior então aquilo que Jesus orou ao Pai é que todo o salvo onde se encontra possa revelar a glória e a majestade de Deus então devemos seguir este princípio devemos entender aquilo que Jesus está a orar aqui Jesus ora pelos seus discípulos e pede todas estas coisas para que elas aconteçam agora se você ler o livro de Andes você vai ver que todas estas coisas aconteceram e a igreja Cristo Jesus triunfante caminhou a militante ela caminhou de forma triunfante a igreja militante caminhou de forma triunfante Deus sendo glorificado e como Jesus próprio tinha dito nem as portas do inferno prevaleceram contra esta igreja o boa notícia é que nesta manhã nós os salvos somos parte desta igreja se você está a ouvir esta mensagem e você é parte dos salvos saiba que Jesus orou por si ele orou por si cada uma destas palavras esforce-se é para que elas aconteçam na sua vida querendo e sabendo que o Pai as fará assim abra o seu coração para estas palavras peça a Deus que trabalhe na sua vida mas se você está aí você não é salvo você não tem a certeza a convicção de vida eterna você está confuso com tudo isto você está a ouvir que Jesus orou que Deus possa em Cristo Jesus salvar a sua alma que você possa realmente voltar-se para Deus clame a Deus e peça a Senhor revela-te a mim estas coisas isto que talvez você nem me conheça está a dizer que esse prega adulto está a falar aí o que é que isso quer dizer realmente qual é a prática disso o meu desejo e minha oração é que Deus lhe possa revelar busque de Deus fale com Deus ora peça que o Senhor ao pé na sua vida lhe revela estas coisas todas se precisar deixamos sempre à disposição essa palma não uma mensagem entrei em contato com todo o prazer e lhe falarei das muitas demais coisas que vêm associadas à salvação a ideia de que Jesus orou pelos seus discípulos parece-me interessante Jesus está lá e ainda antes de entregar a sua vida ele orou para aqueles que estavam ali agora Jesus ter orado por nós hoje dois mil anos depois me faz confiar e encher o meu coração de alegria por poder confiar num Deus soberano altíssimo que naquele dia estava a orar por nós esta manhã e que intercede junto do Pai nós sabemos isso mas que estava a orar esta manhã por aqueles que estamos aqui nesta sala e online assistindo e ouvindo a palavra do Senhor e com essa confiança que eu ministro a palavra do Senhor esta manhã é com essa confiança que eu lhe trago uma mensagem não baseada nas minhas palavras ou no meu entendimento mas uma palavra que vem da própria oração de Jesus que gozo e que satisfação que nós temos nesta palavra oramos ao Senhor Pai amado e bendito obrigado por esta manhã gloriosa obrigado Senhor por esta palavra eterna obrigado pela oração do teu filho por nós Senhor baseados nesta confiança o nosso coração se houve de esperança e Deus eu te agradeço por cada um dos que estão a assistir e por mim a minha vida a minha casa a igreja a Filadélfia e no Jersey Senhor eu te peço ó Deus que tu baixes com a tua proteção e que em cada um possa haver o gozo e a satisfação de salvação mas Senhor se entre nós alguém que não é teu céreo ainda não te conhece ainda por aqueles que Senhor tu não estás a orar nesta mensagem eu te peço Pai que tu salves almas que tu reveles Cristo Jesus e que tu tragas ao conhecimento e que também possa ser daqueles pelos quais tu oraste nós louvamos o teu nome sere bem dizemos nesta manhã e te pedimos que tu possas ser connosco que o teu nome seja glorificado nesta terra neste dia do Senhor que nós dedicamos e consagramos a ti bendito Deus obrigado Pai em nome de Jesus amém e amém eu quero lhe agradecer imenso por ter estado conosco é para nós um prazer uma alegria nós servimos a Deus esta manhã e estamos aqui glorificando o nome do Senhor chegou uma época bonita do ano espero que você se alegre no Senhor está chegando o outono época das épocas mais bonitas na minha concepção chegou aí o pumpkin flavor em tudo tem pumpkin flavor o meu preferido então que a Deus em Cristo Jesus lhe conceda um outono cheio de alegria e uma a minha filha está meio escondida aqui que Deus lhe conceda um outono cheio de alegria e você possa se regozijar no Senhor nós temos aqui a minha família atrás o meu Tiago deste lado o meu dá o contrário o Tiago o Pedro a Lili e o Corky e o Corky pequenino a minha esposa a Soninha e a minha sogra é um prazer muito grande nós estamos aqui que Deus abençoe você ricamente em Cristo Jesus e lhe conceda que o Espírito Santo lhe revela a pessoa maravilhosa e excelente de Cristo obrigado por ter estado connosco Deus abençoe ricamente e nos vemos logo às 6h30 assim nos permitindo o Senhor Bye Thank you